Boa noite, galera! Hoje eu vou fazer um vlog, plantãozinho noturno pra vocês, ok? Plantãozinho noturno não, doido. Plantão diurno mesmo. Agora são 6h40. Eu vou me arrumar, já tô um pouquinho atrasado, mas já tomei café e tudo mais. Hoje é sábado, normalmente sábado o plantão costuma se trancando, mas hoje eu tô com um pressentimento muito bom. Mas é isso, bora lá! Um dos problemas sérios que a gente tem aqui no Brasil é a gente ganha bem. A gente também tem dificuldade pra receber, tá? Não é fácil receber não. Direto aí a gente tem notícias de regiões que não propagam nos médicos. Médicos tomando calote, hospital que demora 2, 3 meses pra pagar. É difícil. E eu também ganhei calote esse mês, né? Já tenho um hospital que eu recebo de 2 em 2 meses, e agora eu simplesmente recebi um e-mail do hospital falando que esse mês não tem recurso pra pagar os médicos. E eu falo o quê pro meu cartão de crédito? Eu não tenho recurso pra pagar vocês? E os juros? Eles vão pagar com juros? Não, né? Então assim, eu tô puto. Tô puto de verdade. Mas eu tenho que trabalhar, né? Então assim, não tenho o que fazer. Eu tenho que me virar. É o jeito. Bora lá então. Vou trocar de roupa. Hoje eu vou pegar a porta. Porque a gente divide os plantões assim. Um médico normalmente pega a sala vermelha aqui em Viçosa e outro médico pega a porta, que é os atendimentos que vão chegando. Sala vermelha são os pacientes mais graves, os pacientes que já estavam aqui em acompanhamento e tudo mais. Eu tenho uma ficha. Parece que é uma ficha aí que já tá se perdurando. Então assim, eu sou um cara bom, inteligente. Então provavelmente eu vou conseguir ajudar essa parceria. Vamos ver aí pelos lados positivos. Beleza. É isso que eu tenho que falar pra mim mesmo pra continuar, cara. Eu acho assim, o principal problema é o pagamento, tá ligado? Não receber, deixar a gente ser muito estressado. Muito, muito estressado. Eu troquei de roupa, como vocês podem ver. Agora são 10 horas. Eu atendi o que uns 6, 7 pacientes até agora. Boas. Atendi uma senhorinha que aquela primeira... Uma queixa estranha, que parece uma infecção urinária, só que não é porque o ASV é normal. E aí tem uma queixa junto que é uma candidíase. E aí eu acho que provavelmente deve ser uma candidíase mesmo, uma infecção urinária por candida. Candida não é visualizada no GRAM, né? E nem gera piocitura tão importante. E candidíase vaginal pode gerar sintomas urinários também, né? E pode gerar dor abdominal, que é a queixa da paciente. E aí essa é a minha principal hipótese. Pedir exame só pra confirmar isso mesmo, pra ver se não tem um hemograma aí que indica infecção bacteriana e tudo mais, né? Além disso, atendi uma senhora, outro caso legal também, que estava com queixas típicas de insuficiência cardíaca. Falta de ar à noite, passado de hipertensão, edema, inchaço nas pernas que vai e vem, um ritmo cardíaco irregular, típico de fibrilação atrial, coma B3 junto, coisas difíceis de falar aqui, né? Uma cardiomegalia, provavelmente, por causa de aumento aí de ápice. Então, assim, eu pedi um raio-x e uns exames laboratoriais, só pra ter certeza que não tem uma infecção importante, fazendo uma agudização da insuficiência cardíaca. E eu fiz esse diagnóstico, porque ela não tinha esse diagnóstico antes. Então, provavelmente, eu vou entrar aí com alguns remédios, vou controlar essa fibrilação atrial e vou pedir exames pra casa, né? Encaminhá-lo pro cardiologista. E aí, teve um senhorzinho também que está com a dor lombar aí, só que ele estava um pouco taquicárdico, eu achei a carinha dele meio estranha, uma dor estranha. E aí, idosos podem fazer infecções sem sintomas, né? Porque ele não tinha nenhum estomorinário, mas eu... E aí, esse senhorzinho está taquicárdico, está respirando rápido, vou pedir um hemograma, que só pra ter certeza, não tem nada de errado. Aí, eu atualizo vocês, beleza? Olha só, o eletro, ó, o raio-x que eu falei da senhora, uma área cardíaca aumentada, se a gente pegasse aqui, ó, e for dividido pelo tamanho total do tórax, dá mais que 0,6, entendeu? E a gente consegue ver, isso aqui provavelmente é área de congestão, sabe? Né? eletro, consegue ver que o ritmo é irregular? Olha só, não segue um padrão de tempo, tá vendo? Isso é uma fibrilação atrial, não tem onda P, isso aqui também descompensa muito insuficiência cardíaca, sabe? Eu não posso reverter esse ritmo aqui, porque isso provavelmente o quadro crônico não pode reverter. não tem onda P. Ah, não tem onda P. Ah, Paz, duas horas agora, o dia não está sendo legal, eu estou quase sem negócio, eu estou com a garganta doendo, eu tenho certeza que minha garganta vai doer mais, porque eu não paro de falar, muito atendimento hoje, muita ficha verde, parecendo formiga aqui no PA, hoje os outros. Olha, aquele senhorzinho, realmente veio um pouco de sinais de leucocitose no hemograma, leucocitose, minha gosto está ótimo, é quando tem célula inflamatória em excesso, então assim, não era urinário, eu acho que era pulmonar, mas ele estava super bem, então eu só mandei ele para a casa com antibiótico, orienta esse na Jalem, e aí a senhorinha da insuficiência cardíaca, eu mandei para encaminhamento, acompanhamento ambulatorial mesmo, porque ela também estava bem, eu só prescrevi um anticoagulante, né, e se você tem um ecocardiograma para fazer acompanhamento lá, com o cardiologista, agora eu vou voltar a atender várias fichas, atendi várias, fiz uma sutura de um senhorzinho fofo, devia ter mostrado para vocês, né, mas eu esqueci, mas eu acho que vai ter outra sutura, aí eu mostro. Quando o paciente tem uma fibrilação atrial, ele tem um risco muito grande de formar trombos dentro desse átrio que está fibrilando, né, e trombos podem ir para o cérebro, por exemplo, e fazer um AVC, então a gente dá um anticoagulante exatamente para o paciente não formar esse trombo, entendeu, e para se já tiver um trombo, para não aumentar esse trombo, entendeu, então essa é uma conduta muito importante, muda muito a vida do paciente. Gente, eu não sei nem se eu cheguei a falar do paciente do AVR, mas assim, existe uma coisa que chama tromboectomia, e tem um prazo de até 24 horas, o paciente era funcional, tadinho, e ele está totalmente desfuncional. Eu não tinha falado desse paciente, mas basicamente foi um senhor de 71 anos que chegou com paralisia central facial, que basicamente é um diagnóstico que a gente tem que pensar em AVR, né, e a paralisia central, o paciente consegue franzir a testa, entendeu, normalmente o paciente não tem uma paralisia total de um lado da face, é muito diferente de uma paralisia facial periférica. E uma desartria também, que ele não estava conseguindo articular as palavras, mas ele compreendia tudo que eu falava, e ele também, ele compreendia, ele conseguia falar algumas palavras, mas você conseguia ver que ele tinha dificuldade mesmo de ter força muscular para falar. E ele tinha, ele tinha uma emparesia, mas assim, não era completo, ele tinha mais fraqueza mesmo, ele conseguia se mexer. Isso tudo à esquerda, então provavelmente o AVR estava à direita, isso foi confirmado na TC, a TC confirmou uma hipoatenuação cortical, subcortical ali à direita, né, porque como vocês sabem, a gente, nosso cérebro direito controla o nosso lado esquerdo do corpo. E aí, provavelmente ele teve um AVR esquema ali na região de cápsula interna, que é uma coisa assim, difícil de explicar, mas é onde a maioria dos feixes nervosos, eferentes musculares, né, controla nossos músculos, tadinho. E aí, eu tô tentando, eu tentei hoje o dia todo, por isso que vocês vão ver que eu não fiz, depois de um certo horário, eu não falei mais com a câmera. Tô tentando o dia todo conseguir, vaga, transferir esse paciente para fazer um trombectomia. Gente, outro disclaimer. Cara, no AVR é tempo, é vida, é cérebro. Então, é muito importante a gente definir quanto tempo faz de déficit, quanto tempo faz que se a veia começou. Vocês podem ver aí na tela que o tratamento é todo pautado no tempo, e o tempo é muito pouco. Depois de seis horas, a gente não pode mais fazer uma trombose venosa. Desfazer esse trombo com remédio na veia, não dá, contraindicado. Então, assim, esse paciente também teve esse wake-up stroke. Ele foi dormir por volta de quatro horas da manhã, e acordou às nove com déficit. Foi dormir sem déficit. Então, a gente assume que a última vez que ele foi visto antes de dormir é a hora que ele teve o AVC. Então, assim, o déficit começa às quatro horas, entendeu? A hora que ele foi dormir não é às nove horas. Então, assim, só diminui a janela, né? É complicado demais. Um paciente que tem um wake-up stroke e recebe trombose é muito difícil. É muito mais fácil quando o paciente está acordado e percebe o AVR. Então, assim, a única opção para esse cara era a trombectomia, que tem uma janela aí de até vinte e quatro horas. E assim que eu recebi a TC, que eu vi que não era uma hemorragia, né? Não era um AVC hemorrágico, que era um isquêmico. Eu me esforcei muito para tentar transferir ele para um centro que fizesse esse serviço. Eu consegui o lugar, mas ele precisa chegar lá com menos de vinte e quatro horas. E eu estou tentando a transferência, que devia ser o mais simples, e não é o mais simples. Detalhe. E ele tem plano de saúde. Se ele não tivesse, eu jamais teria conseguido. Então, assim, é difícil, tá? Não é fácil. Eu estou tentando fazer, eu me esforcei para fazer o melhor que eu pude. É isso. A trombectomia é como se fosse um cateterismo do coração, só que no cérebro. Eles vão lá e cutucam o trombo e tiram. E aí restabelecem a circulação do cérebro. Entendeu? A tomografia dele. Com densidade cóstica, supercóstica, parede ocipital direito. Alargamento dos sucos. Pode estar relacionado ao isquêmico. Bate com a clínica dele. Entendeu? Do lado direito, que ele está com emparese à esquerda. Desvio de comissura à esquerda também. Então, assim... Gente, por um... Por um segundo, eu achei que a minha chave não estava comigo. Quase chorei. Cara, finalmente, cheguei no portão da minha casa. Estou quase sem força para entrar. Eu, honestamente, não sei como tem gente que faz plantão de mais de 12 horas, tá ligado? Jamais. Faria por vontade própria. Talvez eu tenha que fazer na residência, né? Na residência, talvez eu faça. Estou, assim, claramente com zero medo de ser roubado. Zero medo de ser roubado. Assim, andando com um pau de selfie. No meio da rua. Mas é isso, cara. O meu pontão foi basicamente eu atendendo muitos pacientes, totalmente de boa, e tentando transferir o senhorzinho do AVE, que era extremamente sério, para um centro de referência, onde ele pudesse fazer um serviço extremamente especializado. Tentei o meu melhor, espero que tenha sido o mínimo suficiente para fazer diferença na vida dele, né? Assim que eu gosto de pensar pela minha saúde mental. Agora eu vou ver meus gatos. que é a melhor parte do dia. Eu não consigo filmar direito, não. Então, atualmente noob, preparado para ver meus gatos comigo. Ó, eles com certeza estão na porta. Cadê seu irmão? Seu irmão não veio me receber? Isso, senhor. Isso, senhor. Isso. 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 E dá tchau para o pessoal. É isto. Até o próximo vlog.